E esse aí deu bafafá, esse daí, cara. Na mídia, vagabundo, como? Cai nem cima. Tu sabe que eu também me amarro numa corrente assim, né? Dos crias, todos os crias se amarram. Papo ento. Mas eu quero... Papo ento, apesar de não ter quanta grama aqui? Aí, um quilo e meio. Tu tem muita vontade de lançar assim, não? Eu já mandei fazer, já. Já mandou, cabelinho? Já mandei mesmo. É isso aí. Trito, esqueço. Calma, calma, calma. Aí fechado mesmo, bagulho, tranquilo. Calma aí, calma aí, botei o bagulho errado, mano. Calma. Cara, é o melhor, mano. Calma. Calma. Ih, mané. Calma, agora vai. Foi, cabelinho? Foi mesmo, ó porradão, filho. De sorte, então. Pra cima. Pra cima. Tô bonito ou tá muito ignorante? Tá muito ignorante. Ah, então eu vou ficar assim também, então. Mas tá, mas tá...